Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade, a conta digital Crefisa Digital com cartão. O meu já chegou, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Crefisa lançou a sua conta digital Crefisa Digital, tem cartão, tem muitas funcionalidades na conta e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo do celular do Crefisa Digital, tá bom? Pelo site vocês vão encontrar as mesmas informações que tem pelo aplicativo, tá? Você tem a tela inicial, você pode acompanhar saldos e extrato da conta, transferências para outros bancos, conta corrente ou poupança, pode fazer agendamentos, pagamento de contas por código de barras ou de tal código, comprovantes, você pode achar os seus comprovantes, você pode fazer a portabilidade de salário para a conta do Crefisa Digital, tá bom? Você pode fazer empréstimos, aí você está vendo aí a opção Crefisinha, né? Que é a maquininha da Crefisa, 12 parcelas de R$9,90, chega na sua casa com o chip e o Wi-Fi a Crefisinha, tá? E aí você pode aceitar os cartões Visa, Master, Elo, Ticket de refeição, Alelo e Banescard, tá? Para você pedir, basta clicar quer pedir uma Crefisinha, tá bom? Sem aluguel, sem taxa de adesão e receber em 24 horas e 3 anos de garantia tem a maquininha, tá certo? Você tem a opção de câmbio pelo Crefisa também, tá? Informe em rendimentos, depósito via boleto, tá certo? Depósito de cheque, solicitação de cheque, eles ainda estão preparando essa novidade, Recarga de celular, ainda estão preparando, DDA boleto eletrônico, seguros, tá? Então tudo isso já está na plataforma do site, também pelo aplicativo de celular do Crefisa Digital. Quando você clica na linha de crédito, vai aparecer você limites de crédito disponíveis, tá? Você vai clicar no valor, o salário líquido que você recebe e simular, tá? E aí vai aparecer para você, se você pode e as parcelas que você terá aí, tá bom? Para fazer transferências para outros bancos, será cobrado a taxa de DOC ou TED, tá? Se você fizer saque nos caixas 24 horas, será cobrado também. E você pode solicitar gratuitamente esse cartão aqui, ele é nacional. Atrás dele tem a bandeira Cirrus e caixa 24 horas, tá? Você baixa o aplicativo do Crefisa Digital, você baixa o aplicativo pela Google Play ou App Store, tá? E preenche os dados da conta do Crefisa Digital e você solicita o cartão. Esse cartão chega na sua residência, ele é gratuito, não paga nada para receber ele. Não precisa depois dar dinheiro na conta para receber esse cartão. Atrás dele, como vocês viram, tem a bandeira Cirrus, tá? E caixa 24 horas, para você poder fazer compras e saque nos caixas 24 horas e compras em lojas, na modalidade débito, tá? Não é função crédito, é apenas modalidade débito, tá ok? E tem as taxas, sim, para DOC, TED, fazer saques, tá bom? Então, as tarifas estão aí também no site do Crefisa Digital, tá ok? Lembrando que para você fazer empréstimo no Sofisa, solicita crédito pessoal, tem as taxas e é bom você fazer uma análise antes de aceitar a aprovação, tá? Você pode solicitar pelo telefone, ou pelo aplicativo, ou pelo site do Crefisa, mas fique atento que você está precisando de dinheiro, aí aparece uma opção dessa para você, os juros geralmente é absurdo, então fique bem atento a isso também para você não cair na armadilha. É mais uma conta corrente, que está aparecendo mais novidades na plataforma aí, como vai gerar talão de cheque também, né? Então, se torna uma conta corrente digital aí, completa também, como as demais contas, aquilo que logo, logo tem investimentos e deve entrar na conta do Crefisa Digital aí, por enquanto não tem. Leandro, vale a pena essa conta? É mais uma que está aí para você escolher. O Crefisa tem bastante tempo no mercado aí, bem conhecido como um banco que libera crédito negativado, é funcionário público, né? Que recebe seu salário consignado com eles também, então acaba sendo um banco aí, digital, também para pessoas que querem esse meu salário pelo Crefisa, tá certo? Este foi o vídeo de hoje, então, sobre o Crefisa Digital, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para a galera do Rio de Janeiro, um grande abraço para todos vocês do Rio de Janeiro, a galera inteira de São Paulo ligadinhos aqui no nosso canal, o pessoal de Fortaleza, Fortaleza, um grande abraço para todos vocês, o pessoal aí de Rondonópolis ligadinhos aqui no nosso canal, o pessoal aí da Bahia em peso ligadinhos aqui no canal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!